Olá, o Feliz Ano Novo para você! Estamos começando mais um AgroRecord. Seja muito bem-vindo! Em 2020, nossas equipes do AgroRecord percorreram várias regiões do estado para mostrar as riquezas do nosso setor agropecuário. Então hoje nós decidimos relembrar junto com você algumas das melhores reportagens feitas em 2020. Então, fique com a gente! A nossa primeira reportagem que nós preparamos para você rever é a colheita do baru, um fruto típico do cerrado. Um produtor de Pirenópolis recolhe os frutos na época da temporada e depois vende a castanha o ano inteiro. Quem fez essa matéria para a gente foi a Lorena Gomes. Este aqui é um baruzeiro, uma das principais árvores do cerrado. Pode chegar a 25 metros de altura. Este aqui tem mais de 30 anos. Nós estamos na propriedade do seu José da Silva Camargo, em Pirenópolis. Ele tem vários baruzeiros aqui, várias árvores de baru. Dá para aproveitar muita coisa com o baru. O seu José já está aqui com um saquinho aqui embaixo, né, seu José? É, isso mesmo. Daqui a pouco começa a catar aqui alguns, né? É muito trabalho? Não, menino, é muito trabalho não, mas quando de casa tudo com jeito vai, né? Quando de casa você agacha daqui, cata dali, tem hora que quando de casa você fica em pé um pouquinho, mas durante o tempo que você está aqui, é catando, você não pode parar. Não dá para parar com essa quantidade de baru também no chão. E é o senhor e a sua mulher que trabalham sozinhos? Só eu e ela, graças a Deus. Agora, eu vi que o senhor tem vários pés de baru aqui, pés novos, inclusive. É, tem muitas arvinhas novas aí, ó, que vão se pôr daqui lá para 2022, 2023, tudo já vai, já dá fruta. O interessante que a gente percebe aqui também, seu José, não precisa ter muito cuidado com o baru, não. Não, menina, ela é uma árvore simples, simples mesmo, viu? Porque, você vê, ó, tem aí, essa aí é tudo inativo, tudo. Eu não planto uma árvore. O senhor nunca plantou nenhuma aqui? Nenhuma, nenhuma, não planto. E quantos pés o senhor tem aqui, mais ou menos? Ó, dentro da minha propriedade, entre os grandes e os pequenos. Se eu for fechar hoje, assim, para me contar, vai dar em torno uns 500 pés. Seu José, e como ele é típico da região, não precisa, o senhor não se preocupa com irrigação, por exemplo, com poda só algumas vezes, né? Menina, falar para você a verdade, aqui nós não preocupamos com nada, entendeu? É um presente de Deus, senhor José. É um presente que Deus deixou para nós, né? Como se casar, antigamente ninguém dava valor, não. Mas hoje, vamos supor que está sendo ouro, né? Está sendo ouro. E aí você vê aí, vamos supor, assim, qual que a gente vai roçar, quando você acha uma galinha meia baixa, você usa tirar ela, mas não precisa de nadinha, nada, nada, nada mesmo. Você entendeu? Nada. Nasceu e criou aí, e dá o fruto aí, ó. E quando é que o senhor sabe que ele está na hora de ser colhido? É quando ele cai no chão mesmo, é porque ele já está bom. O que caiu, já pode pegar. A hora que ele começa a cair, ele já está preparado, já, com o de cara para ir caindo. Ele está com a pop e tudo, né? Então, o saco desse aqui, ele dá em torno de 40, 42 quilos. Agora, a hora que você corta ele aqui, ó. Para tirar a castanha? A castanha, ele dá em torno de quilo e 100, quilo e 200, quilo e 300, até quilo e meio de castanha. Por isso que é caro? Por isso que é caro. Um saco desse aqui, ó, ele dá o quê? De 2.500 a 3.000 barulhos. Desse aqui, ó, que você cata aqui, ó. Você pôr dentro dele. O senhor consegue fazer quantos sacos desse, encher quantos sacos desse por dia? Ó, eu consigo, igual ele está aqui, ó. Você está vendo aí, ó. Se eu arranjar uma árvore que nem essa aqui, ó, eu faço 10 sacos desse por dia. Rapidinho. Rapidinho. Então, vamos fazer o seguinte, seu José? Vamos encher aqui um pouquinho? Vamos. Para depois o senhor me levar lá na sua propriedade, onde o senhor faz a extração que a gente quer ver, porque não é tão simples assim, não. Certinho. Tem uma ferramenta especial, porque o barulho é duro. É duro? É duro de cortar, menino. Então, vamos lá, vamos catar aqui um pouquinho. Vou ajudar um pouquinho, senhor. Agora a gente veio aqui para o galpão do seu José, e olha o tanto de saco. Sabe aquele saco que ele falou, que enche uns 10 por dia? Resulta nisso aqui. Isso aqui foi a safra de 2018, que ele já repassou aí metade. E tem essa daqui, que é a safra de agora, de 2020, que ele está trabalhando nela, sim. A gente acha, nossa, mas tem muito saco, vai dar para vender tudo isso depois, senhor José? Dá, dá para vender tudinho. E por que a gente vê ali ainda de 2018? Porque o senhor passou desde lá vendendo até aqui? Foi. Aquela lá nós colheu em 2018, era 1.840. Porque o galpão, ela era cheia até aqui, ó. Aí nós foi quebrando, quebrando e vendendo, quebrando e vendendo, quebrando e vendendo. Aí nós parou. Cada safra chegou, né? Aí sobrou isso aí, né? Sobrou uns 400 sacos aí da safra de 2018. Gente, aqui está a máquina do seu José, que é a ferramenta que ele usa para poder cortar a castanha. A gente já vê aqui baldes embaixo da castanha, olha só. Tem que ter cuidado para não quebrar a castanha, porque a castanha tem que ficar inteira. E é isso que ele estava falando. Ao redor aqui, é uma casca que pode ser usada também na área medicinal. Ele disse que não vende essa polpa, porque ele prefere trabalhar só com a castanha mesmo. Mas é aqui, é muito duro, então ele precisa de uma ferramenta como essa aqui. Né, José? Mostra aí para a gente como é que o senhor faz. Porque, ó, é muito duro e tem toda aqui... Vou segurar o microfone para o senhor. Aqui, ó. O processo é esse aqui, ó. Esse aqui é muito duro. Então você tem que caprichar muito nessa quebração aqui, para você não cortar a castanha no meio. Porque se cortar a castanha no meio, já perdeu. E o senhor estava falando que não é colocar como é que é. Tem um jeitinho aí, né? É, tem um jeito aqui. Se você pôr ele assim, ó... Assim, ele não corta. Tem cesto, né? E é muito duro, senhor José? Duro. Eu não conseguiria sem prática? Não, você não consegue, não. E aí depois que ele faz toda aquela separação da castanha e da casca, olha só, aqui a gente já vê várias castanhas. Aqui. E as pessoas costumam comprar ela assim mesmo, né? Assim mesmo, desse jeitinho aí, ó. Desse jeito. Mas tem um outro jeito também que as pessoas gostam muito de comer, você que está em casa deve saber também, que é ela torrada. Ela torrada. O seu José prefere ela torrada. Ela torrada é mais gostosa do que ela sem torrar. Gente, eu vou comer essa aqui. Com licença. Só abaixar aqui. Hum! Eu acho bom demais. Delícia. Se a pessoa chegar aqui e quiser um saco desse, o senhor vende? Não, filha. Depois que está aqui dentro de galopão, eu não gosto de vender, não. Por quê? Porque não, isso aí já é como de caso. É a safra que eu pus aqui dentro. Esse aí é o sustento meu. Vamos supor assim, que é para mim trabalhar. Porque vamos supor que se 2021 não der, eu tenho ele para mim trabalhar. Entendi. Então, se eu for vender ele, aí 2021 eu não tenho. É, gente, é isso que é muito interessante. A pessoa que vende barul, que trabalha com barul, ela tem que se preparar. Porque o barul, ele dá só uma vez no ano. É uma vez no ano. É um ano sim, um ano não. E um ano sim, um ano não. Por isso que a gente vê a safra de 2018 aqui, por isso que ele não vende dessa forma. Porque isso ele se prepara, por exemplo. Deu esse ano, ano que vem não vai ter, então? Não, ano 2021 não vai ter. O senhor separa a castanha e vende em saco de que tamanho? É saco de 25 quilos. Aqui nós processamos ele aqui, porque do jeito que ele está aqui, nós levamos na peneira ali, abana, limpa isso aqui tudinho. Deixei ele, vamos supor, processadinho. Igual daqui, ó. Entendeu? Deixei ele, aí não vai com ele para o frio, porque se deixar ele fora, ele caruncha tudo. Tem isso também. Tem o jeito de armazenar também. É. A gente vê que é um trabalhão danado, por isso que é caro. Quanto é que sai mais ou menos um saco de 25 quilos de barulho? Nós vendemos aqui na razão de 30 reais o quilo. Se você, por comparação, comprar assim, vamos supor, 100 quilos, 200 quilos, eu faço ele a 30 reais o quilo. E se for menos picado, vamos supor, 1 quilo, 2 quilos, é na razão de 35 reais o quilo que eu vendo. Agora isso é porque ele repassa. Então, se você for no supermercado, em Goiânia, em algum outro lugar, em Perinópolis também, você vai achar ele muito mais caro, né? É, em torno de menino, que lá em Perinópolis, na Espiritu, lá você compra aqueles pacotinhos assim. Vamos supor que vem aí com 20, 25 castanhas, 12, 13, 14, até 18, 20 reais o pacotinho de torradinho, sabe? E bem pouquinho. Bem pouquinho a castanha. Então, Seu José, vamos fazer o seguinte, a gente vai ficando por aqui na nossa reportagem, e já que é tão caro e aqui tem tanto, vou aproveitar para comer um pouquinho. A gente vai ficando por aqui, ó, comendo barul. Saiu agora, ó, safra nova, esse aqui tá bom. Depois a gente torra para comer também mais um pouquinho. Lá dentro tem torrada, eu vou passar, porque se já torra, é só para você ver, então, que diferente. Então, vamos lá, vamos comer. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Até reproduziu plantas de variedades selecionadas para garantir que o Pequi seja colhido com fartura aqui no Estado e seja alternativa de renda para um número cada vez maior de famílias. Acompanhe comigo. Não é à toa que esse amarelo aqui, ó, do Pequi é considerado o ouro de Goiás. Ele não dá só sabor e cor aos alimentos, não. Ele também mexe com a nossa economia. O Peninha já mudou até de nome. É Peninha do Pequi e não tem outro nome que as pessoas conhecem ele. Mais de 25 anos trabalhando com Pequi, ele sabe que todo ano, na época da safra, tem muito trabalho. Nos outros meses do ano, é cajamanga e abacate. Mas quando chega o Pequi, é só Pequi, né, Peninha? É verdade. A gente está aqui no mercado, tem mais de 25 anos, estamos dando emprego direto e indireto, lá no mato e aqui. Muito frete, muito emprego, gerando muita economia para nós e para o pessoal lá do mato. O Peninha compra por ano mais de 200 caminhões. Então, já que a gente fala nessa quantidade toda, não tem jeito, né, Peninha? Não vai acabar com o Pequi do Goiás? Não pode acabar com o Pequi do Goiás, senão nós estamos desempregados. E não pode acabar mesmo o Pequi. Até porque o fruto é responsável pela geração de empregos e renda para muitas famílias, como a da Sara, que vem de Pequi, às margens da BR-153. O Pequi representa a cultura goiana, representa o meu serviço, representa a minha estrutura de vida que eu tenho hoje. Mas Pequizeiro mesmo, a gente não tem em lavoura, só assim, dentro do nosso cerrado, a planta nativa. Então, tem um pé ou outro pé. Mas uma grande ironia é bem essa daqui, ali, naquela barraquinha, tem uma vendedora de Pequis, pouco mais de 30 metros do Pequizeiro. Só que o Pequi que ela vende ali, não é de Goiás, vem do estado do Tocantins. O Pequi vem e vai, dessa vez, vai de carona na boleia do caminhão. Fazer mesmo na cozinha do caminhão. Nesta outra barraquinha trabalham a Kathleen, a mãe e também o tio dela. O amarelo do Pequi é, na verdade, um sinal verde para esta família. É a única renda familiar que a gente tem. Quando não tem isso daqui, a gente não tem outra renda fixa. A minha mãe faz marmita e eu entrego. Mas não é todo mês que a gente consegue manter assim. E justamente para garantir que não falte Pequi no mercado, a Emater já estuda há 12 anos vários tipos do fruto. Por aqui, eles trabalham com melhoramento genético e clone das variedades. O que pode garantir lavouras comerciais de Pequi no futuro. Um pé de Pequi carregadinho, cheio de frutos e folhas. É a alegria de todo goiano. Não pode faltar o nosso Pequi e nem cair a produção. É por isso que a Emater aqui de Goiás tem esse pedaço aqui, que tem mais de mil pés de Pequi. Que é para garantir que essa nossa produção nunca caia e nunca cabe. Até porque o Pequi é a nossa tradição. Essa aqui é uma variedade, provavelmente do Tocantins. E esse Pequi aqui, Juliana? Olha a diferença. Não é que ele está novinho ou está verde, não. É que ele é outra variedade. Aqui é um trabalho minucioso, feito dia a dia, estudando pé por pé. Esse fruto aqui está um pouquinho mole. Foi derrubado por um pássaro. Não se sabe se é um marar ou algum tipo de pássaro, porque essa lavoura também traz os pássaros para cá. Acaba ajudando na preservação da natureza. Esse aqui ainda não está na hora. Mas como os passarinhos são mais apressados e tudo isso é muito diferente para eles aqui, então eles acabam vindo se alimentar. Anos de estudo que é para garantir que o nosso fruto símbolo de Goiás jamais deixe de existir. São mil pés de Pequi, cuidados com muito carinho e, claro, com muito estudo e muita pesquisa. Na lavoura experimental da Emater também encontramos o seu Douglas, que se tornou o guardião do Pequi por aqui. É maravilhoso, né? Deus deu a gente o poder de estar trabalhando, estar com saúde. E principalmente com essa lavoura de Pequi, que são frutos nativos do Cerrado, aqui em Goiás principalmente, né? E é alimento para a sociedade. Para mim é uma satisfação imensa trabalhar com Pequi. Ele tem 50 anos de profissão e é um apaixonado pelo que faz. Ele sabe bem o valor que o Pequi tem. Isso aqui ainda vai ser o ganha-pão de muita gente goiânia e às vezes por esse Brasil lá fora. Seu Douglas está mais do que certo. O Pequi é um alimento importante para a sociedade e para a economia. Neste restaurante, por exemplo, vários pratos são preparados com o ouro do Cerrado. Molho de Pequi, arroz com Pequi, Pequi com frango e até lasanha de Pequi. Só que além das receitas, o Pequi também já rendeu muitas histórias por aqui. Quando eu comecei o restaurante, chegou um piloto lá querendo comer o Pequi. Aí eu falei para ele que tinha espinho e era para ele ter cuidado. Logo depois o garçom me chamou que o homem tinha mordido o Pequi. Aí eu fui e falei para ele, não podia, né, que eu tinha conversado com ele. Ele falou, minha filha, eu sou tão curioso. Eu falei, tá vendo o que é que está curioso? Ela me fez um convite que não dá para resistir. A gente ir para a Goiânia comer arroz com o Pequi. E agora é o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. O conhecimento é uma ferramenta essencial para obter bons resultados na propriedade e aumento de renda lá no campo. Essa constatação reforça a importância da capacitação e qualificação proporcionada pelo Senar Goiás, bem como a relevância da assistência técnica e gerencial nas propriedades. Eu convido agora o Douglas Vilaverde, coordenador técnico do Senar Goiás, para falar para a gente sobre esses resultados da assistência técnica e gerencial em Goiás. Seja muito bem-vindo. Conta para a gente qual que é o alcance da TIG. Então, a TIG nós já temos quatro anos de trabalho. Nesses quatro anos nós já atendemos quase 7 mil produtores em todo o estado. Atendemos oito cadeias produtivas. E o nosso foco agora para o próximo ano, 2021, é ampliar ainda mais esses atendimentos. Certo. Além dessa capacitação, o programa Senar Mais, ele busca também parcerias para auxiliar o produtor e investir cada vez mais nessa atividade dele, né? Sim. Além da nossa metodologia de trabalho, que o técnico visita as propriedades mensalmente, destina ali quatro horas de visita para auxiliar o produtor, tanto na parte técnica como na parte gerencial, o Senar Goiás buscou algumas parcerias para potencializar ainda mais os resultados desses produtores. E para 2021 nós temos uma parceria bastante próxima do Banco do Brasil, onde a nossa ideia é que o produtor que tenha condições de obter um financiamento possa aumentar ainda mais os seus resultados. Essa parceria iniciou agora no final de 2020. Já estamos com alguns projetos liberados para produtores assistidos. Então, a gente tem condição de, o próprio técnico de campo que faz as visitas mensalmente para o produtor, ele mesmo fazer o projeto e acompanhar a execução desse projeto. Ele pode fornecer para o produtor tanto custeio como investimento. Depende da necessidade desse produtor. Nas diferentes cadeias que a gente atende. Então, os dois primeiros projetos, que foram, na verdade, os primeiros da parceria a nível nacional, foram contemplados no município de Horizona, onde nós custeamos a produção de silagem de milho para um produtor e a aquisição de algumas matrizes leiteiras, que vai, com certeza, melhorar significativamente os resultados desse produtor aí no futuro bem próximo. Muito obrigada pelas informações. Que seja um bom ano de muito trabalho e cada vez mais o Senar Goiás chegue a mais propriedade. Muito obrigada, viu? Esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. A seguir, você vai ver as mulheres que se destacam no agronegócio. Nós vamos mostrar que cresce o número de mulheres que tomam frente das atividades no campo. E ainda, a pesquisadora de Rio Verde é premiada pelo Programa para Mulheres na Ciência, da Unesco, viu? Para descobrir uma substância que ajuda a soja a resistir ao período de seca. Eu volto já. Já voltamos com o nosso AgroRecord. O programa de hoje a gente está fazendo uma retrospectiva para você. Lembrando, né, algumas das melhores reportagens que nós fizemos em 2020. E agora você vai rever uma reportagem que mostra que as mulheres estão cada vez mais presentes no trabalho no campo. Mesmo longe dos shoppings e de outros atrativos da cidade, elas não têm dúvida de que fizeram a escolha certa. Quem vai mostrar é a Lorena Gomes. O campo se rendeu mesmo ao público feminino. Hoje as mulheres estão cada vez mais à frente dos trabalhos na roça. Elas cuidam da casa e do que tiver ao redor. Números da CEAPA, a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mostram que em 2006 as produtoras rurais, que eram as gestoras do negócio, correspondiam a 9,4% em Goiás. Doze anos depois, elas passaram a representar 14,8% do total. Foi justamente nesse período que a Antônia resolveu entrar para as estatísticas e fazer parte desse grupo. O interessante é que a Antônia nunca tinha trabalhado com isso na vida. E detalhe, ela chegou a morar 16 anos na Suíça, resolveu voltar para o Brasil e trabalhar com algo que ela nunca tinha trabalhado na vida. Ela cresceu na roça, mas tratar mesmo, trabalhar com isso, fazer disso o sustento, nunca tinha acontecido, né Antônia? Que coragem essa sua, né? Pois é, todo mundo admira do que eu fiz. Larguei tudo. Lá uma vida estável, uma vida de... Lá na Suíça, todo mundo trabalha, ganha bem. Mas um dia, falei, não, não é isso que eu quero. Agora, por que você decidiu trabalhar na roça? É complicado para quem nunca trabalhou com isso na vida. Até porque o seu marido é suíço também e também nunca tinha trabalhado com isso. Ah, foi assim, tipo, uma paixão mesmo que eu já tinha, né? Eu sempre gostei de planta, de animais. E queria um dia... Meu sonho era um dia ter uma terra e vir plantar o que eu gostava, né? Eu pensava em plantar flores, porque lá na Suíça tinha muitas flores, eu era apaixonada. Eu falei, um dia eu vou para o Brasil e plantar flores. Mas aqui não dá, aqui o clima não dá e ainda mais aqui no Goiás. E você começou com banana? Com banana. Comecei, errei com as bananas. Comecei, fiz um investimento muito grande com as bananas. Aí vi que a banana não era aquilo que eu queria, porque eu queria mexer, eu queria... E a banana era muito pesada, um trabalho pesado, né? Aí eu vi que não era aquilo. Acabei com o bananal e de repente eu fui visitar uma amiga e ela tinha uma plantação desse tomate. Eu vi e apaixonei, nem perguntei para ela se era bom, se era ruim, se dava trabalho. Cheguei aqui e falei para o meu marido, vamos mexer com tomate. Aí ele falou, será que vai dar? Eu falei, vamos tentar. Aí comecei, né? Hoje ela tem mil pés de tomate cereja na propriedade que fica na zona rural de Anápolis. Toda semana vende 200 caixinhas a supermercados na cidade. O negócio se tornou sustento da família. Aprendeu na marra mesmo, hoje sabe de tudo, né, Antônia, sobre plantação do tomate cereja. Esse aqui, por exemplo, tem uns quatro meses que você plantou. Tem quatro meses que eu estou produzindo ele e colhendo, já. Aí ele dura, dependendo da qualidade, não tem nada atacando, nenhuma doença, a gente colhe até oito meses. Então daqui a quanto tempo você vai colher esse aqui? Esse aqui, quatro, com mais quatro meses aí a produção já começa a cair, aí já é hora de parar. Retira, tira todos esse aqui. Tira todos os pés? Tudo de novo, tira os vazinhos, joga fora essa terra, compra outras novas, aí começa... Aí passa para essa parte aqui que a gente está, que já tem uma parte inteira aqui já, de novo, os pezinhos aí crescendo. Vamos passar por aqui. E aqui já comecei o novo plantio, né, porque esse aqui já tem quatro meses, daqui a quatro meses eu tiro esse, para chegar em agosto, setembro, esse aqui já está produzindo. É muito rápido lá, é uns três a quatro meses que ele começa a produção. Aí em agosto eu já quero, esse aqui já está colhendo. Mas aí você colhe a cada semana, tem colheta para você? Tem a colheta, toda semana. Aí eu colho na faixa assim de... Como eu faço bandejamento, eu não vendo solto, eu vendo já embalado, aí eu colho na faixa, umas 300 bandejinhas por semana. Aqui é tudo comandado por ela, da roça à casa. Esse é, inclusive, outro dado que aparece na radiografia do agro em Goiás. Dos 152 mil, 174 estabelecimentos rurais no estado, mais de 101 mil são dirigidos por produtores que moram no próprio imóvel. A Antônia decidiu morar aqui com o marido e fazer da terra o sustento. Hoje vocês vivem disso? Vivemos disso, só disso. O seu marido, ele não tem conhecimento nenhum de plantação, de roça? Não, ele fica só lá mesmo, em casa. Ele vem aqui de vez em quando, da vez ele dá uma mãozinha, mas é só eu mesmo e um funcionário. Agora, já que você nunca trabalhou com isso na vida, como é que foi aprender mesmo na raça, com um marido estrangeiro que não conhecia muito, até da terra mesmo, como é que você conseguiu aprender? Foi assim, eu fui na casa de uma amiga e comecei a perguntar para ela como era que plantava, como era que mexia, porque isso aqui dá muito trabalho. Isso aqui, ele começa, depois ele cresce até 16 metros. Aí você vem com ele aqui, vai enrolando, porque se não enrolar, topa lá em cima, aí você vem enrolando. Então, eu precisava de alguém para me ajudar, porque não tem como ser sozinho, né? Ou seja, você aprendeu na marra mesmo? Aprendi na marra. E deu certo? Deu, graças a Deus. E hoje, Antônia, você não troca a sua vida na roça pela Suíça? Não, não troco. Não troco. Apesar de lá ser bom, mas eu amo isso aqui, amo o que eu faço, né? É muito gostoso mexer com isso aqui. Muito bom. E o que as suas amigas de lá falam? Que eu sou louca. Eu sou louca porque eu larguei um serviço bom, entre aspas, sim, porque o retorno era bom, né? O retorno financeiro. O financeiro era bom. E eu vim para a roça, se jogar aqui na roça, se acabar na roça, ficar nesse sol. Eu falei assim, não, minha pele está melhor que a de vocês. O sol é a vitamina D. E o seu marido também gosta? Gosta muito. Nossa, ele é apaixonado por isso aqui. E a reportagem que nós vamos rever agora é sobre aquela pesquisadora lá de Rio Verde que recebeu o prêmio Mulheres para a Ciência da Unesco. Ela descobriu uma substância que ajuda a soja a resistir aos períodos de falta de chuva durante a safra. A nova fase da pesquisa é para pôr em prática o resultado desse estudo. O programa para Mulheres na Ciência da Unesco existe há 15 anos. Já premiou mais de 100 pesquisadoras e distribuiu 4 milhões e 500 mil bolsas auxílio. A Fernanda Farnese foi premiada este ano na categoria Ciências da Vida. Ela desenvolveu um método para preservar plantações de soja em períodos inesperados de seca. E faturou 50 mil reais. O prêmio para Mulheres na Ciência é um prêmio que motiva e que inspira muito as pesquisadoras a continuarem trabalhando, a continuarem desenvolvendo o seu projeto. Foi assim que eu me senti quando eu ganhei o prêmio. Muito motivada, muito reconhecida. E o prêmio tem também um auxílio de 50 mil reais que vai ser todo empregado na pesquisa para impulsionar e para auxiliar a obter os resultados. Esse é um leitor de fotossíntese. Custa cerca de 700 mil reais. Foi bastante importante no método utilizado pela Fernanda, desenvolvido por ela. Qual a importância desse aparelho aqui? Qual foi a importância dele, na verdade, na sua pesquisa? Esse aparelho é essencial para quem trabalha com resposta das plantas a estresses, como é o caso que a gente trabalha com resposta da planta a seca. Com esse aparelho, a gente consegue medir processos como fotossíntese e respiração da planta. E a fotossíntese, ela tem um papel central, porque é ela que vai produzir o carboidrato que a planta tem para crescer e se reproduzir. Então, eu consigo acompanhar o quanto a seca compromete a fotossíntese e, portanto, compromete o crescimento e a produtividade. No Brasil, todo ano, o Programa para Mulheres na Ciência escolhe sete jovens pesquisadoras de diversas áreas de atuação, que são contempladas com uma bolsa auxílio para ser investida em sua pesquisa. A Unesco vai oferecer um treinamento para cada uma delas, com duração de dois dias para que as pesquisas continuem evoluindo. Esse experimento que foi premiado, ele deve terminar e estar disponível em dois anos. E aí, para ele estar disponível no mercado, depende de uma série de parcerias, depende do interesse da agroindústria. Então, para ele estar no mercado, a gente ainda não tem uma previsão. O método da Fernanda está sendo desenvolvido aqui. As plantas são controladas. Quantidade de água, quanto elas precisam. Aqui, uma balança, né? O Hallander está fazendo o seu doutorado em cima deste assunto. E ele controla tudo. Se a planta, a soja, está se desenvolvendo, se ela está morrendo. Enfim, todos os cuidados são tomados por ele. Como que funciona tudo isso aqui, Hallander? O método determina que nós temos que colocar uma certa quantidade de água. Nós trabalhamos com a planta para testar ela em veranicos, em eventos de seca. Então, eu determino que ela tem que ficar em 20% de capacidade de campo. Tenho a partir da minha referência de água e eu vou colocando e repondo água todo dia para mantê-la nessa condição. Afim que a seca não fique forte demais e nem fraca demais, para nós poder testar os mecanismos do óxido do nitro. A pesquisadora esclarece que a seca já é um problema frequentemente enfrentado pelos produtores de soja. Na safra 2018-2019, por exemplo, a produção agrícola no estado de Goiás foi fortemente afetada pela falta de chuva quando a soja já estava plantada. Naquela safra, tivemos quase 2 milhões de toneladas a menos em relação à produção da soja. Infelizmente, a tendência é que esse cenário piore nos próximos anos, já que os modelos de previsão climática estimam uma redução de até 30% de chuva até o fim do século. Pensando nisso, a Fernanda pretende continuar com as pesquisas para proteger o plantio. A gente pretende testar com outras culturas, tentar uma parceria com a agroindústria e continuar nessa linha de trabalho. A seguir, nós vamos relembrar os resultados do trabalho da Patrulha Rural que reduziu os índices de violência no campo. E ainda, você vai rever também a reportagem sobre a morena, uma bezerra que virou animal de estimação e vive cercada de mimos. Eu volto já! Já estamos de volta com o nosso AgroRecord. Este é um programa especial para você. É uma retrospectiva de algumas das melhores reportagens que a nossa equipe fez, que nós fizemos e exibimos em 2020. E agora você vai rever os resultados do trabalho da Patrulha Rural. Um grupo de elite da Polícia Militar de Goiás que tem feito a diferença para proteger quem mora no campo. Quem vai mostrar também um grande parceiro de 2020, o Leonardo Gonçalves. Vamos ver. Não é fácil combater a criminalidade nos tempos atuais. Mas a força da Polícia Militar chega para colocar um basta em quem aterroriza a vida dos moradores do campo. Por isso, a PMI Goiana mantém um batalhão com o objetivo de combater o crime na zona rural. A Patrulha Rural Georreferenciada é fruto de uma parceria entre a Polícia Militar e Sistema FAEG via Sindicato Rural do município. Anápolis cedia a segunda companhia independente de patrulha rural. Cerca de 11 mil quilômetros quadrados são patrulhados em 13 municípios ao redor de Anápolis. As propriedades rurais são visitadas e cadastradas pelos militares. O cadastro é simples e fácil. Por um aplicativo da polícia, os dados do dono da fazenda, da propriedade e bens são inseridos no sistema e armazenados no banco de dados da PM. Cada fazenda ou chacra recebe uma placa como essa logo na porteira de entrada, informando o número de cadastro e que são parceiros da PM. Além de ser acompanhados pela Polícia Militar, os produtores rurais participam de grupos de redes sociais. No campo, a tecnologia faz toda a diferença na hora de dar suporte a um produtor que precisa de ajuda. Por isso, a Polícia Militar utiliza aplicativos, né, Sargento Janes? Como que funciona? É verdade. Aqui em Anápolis nós usamos o aplicativo Telegram. Nas demais cidades nós usamos aplicativos através de WhatsApp. O Telegram tem uma vantagem que nós podemos estar cadastrando até 20 mil usuários, onde os produtores rurais, ao perceber um veículo que estiver em atitude suspeita ou qualquer anormalidade que exija a presença da polícia, pode estar solicitando a presença da viatura através do aplicativo Telegram. Às vezes a viatura não vai conseguir visualizar de imediato, porque na zona rural nem todos os locais nós temos uma cobertura da telefonia de celular. Por isso, nós temos o Disque Denúncia, onde há um policial 24 horas, né, acompanhando esses grupos e dando todo o suporte aos produtores rurais nas suas demandas. Uma curiosidade também desses grupos é que através das redes sociais, um produtor conhece o maquinário do outro, a marca do gado, então se for furtado algum equipamento, algum maquinário agrícola ou gado, o produtor pode ajudar nessa comunicação e até ajudar o trabalho da polícia, né? O produtor, ele começa a expor, né, ali a sua rotina, às vezes veículos que estão parados próximos à propriedade, então a polícia consegue chegar e dar o suporte mais rápido. O Ricardo tem uma propriedade no município de Anápolis e já percebeu que os índices de criminalidade reduziram bastante na região. O criminoso já fica inibido ao perceber que a propriedade é parceira da polícia. A gente nota, percebeu, que diminuiu bastante mesmo. Nossa região aqui mesmo quase não veio falar mais em roubo, né? Está bem mais tranquilo hoje. O índice de criminalidade reduziu cerca de 80% nos municípios que recebem o policiamento especializado. O patrulhamento nas propriedades acontece 24 horas por dia. Além dos furtos, daqueles pequenos furtos a propriedades rurais, às sedes das propriedades, há os furtos de gado, há também o abate clandestino e até mesmo o roubo, né? O roubo a propriedades rurais, que é uma prática que infelizmente ainda existe. Além dos grupos de redes sociais, o morador da zona rural pode chamar a polícia pelo 190 ou pela WhatsApp da Patrulha Rural Local. A central de operações fica em Goiânia, no Batalhão Rural. Mas em Anápolis, a segunda companhia de patrulha rural fica na sede do Sindicato Rural, que disponibilizou uma sala para o trabalho policial. Daqui, dá para atender e orientar a solicitação do produtor rural e até mesmo identificar o local da propriedade que é referenciada por coordenadas e que também tem imagens aéreas. Essas cenas são captadas através de drones pilotados por PMs e que, olhando de cima, conseguem visualizar tudo, inclusive estradas e locais de difícil acesso. De acordo com o diretor da FAEG e vice-presidente do Sindicato Rural de Anápolis, José Caixeta, a parceria com a Polícia Militar trouxe grandes benefícios para as famílias do campo. Nós somos conscientes que zerar, nós não vamos dar conta de zerar. Mas, pelo menos, dar um apoio mais imediato, na hora que a pessoa estiver em maior necessidade, esse é o objetivo. Ao receber algum pedido de socorro ou mesmo de policiamento ostensivo, os militares se deslocam da base diretamente para a propriedade, utilizando a localização georreferenciada, que proporciona chegar ao local pelo caminho o mais rápido possível. Através desse programa, os produtores são cadastrados, isso possibilita o acesso mais fácil às viaturas da Patrulha Rural e, além disso, por meio do cadastro, as propriedades são georreferenciadas, o que possibilita, no momento de situação emergencial, que o produtor informe a Polícia Militar e a Polícia Militar consiga chegar até a propriedade desse produtor rural no menor espaço de tempo possível. Além daquele trabalho de repressão ao crime, a Patrulha Rural Georreferenciada tem um trabalho primordial, que é a visita comunitária. Aquele momento em que os policiais chegam na propriedade para conversar com o produtor rural, conversar com as pessoas que trabalham na fazenda. Nesse momento também, a tecnologia faz toda a diferença no trabalho dos militares. Através das imagens aéreas, eles conseguem identificar se alguma coisa está errada na propriedade e conseguem localizar até criminosos. Por meio do drone, nós conseguimos visualizar, mapear a propriedade rural, mapear as estradas vicinais da região. E, caso ocorra algum crime, ele também serve para nós buscarmos a identificação de um infrator que se omisiou em uma área de mata, por exemplo. Hoje o Ricardo consegue dormir mais tranquilo e, se precisar de ajuda, de onde estiver pelo celular, consegue chamar a Patrulha Rural Georreferenciada da PM. Ficou muito bom, né? Ágil, né? E a gente se sente mais seguro hoje, né? Para encontrar a propriedade, hoje é muito bem ágil, mais rápido, né? Eu estou cadastrado, eles acham com maior facilidade. É, o homem do campo é que sabe o que que passa quando o pessoal chega, né? Para roubar, quando o bandido chega, as atrocidades que quer fazer com o homem do campo e com a família. O homem do campo merece esse respeito e merece esse apoio, sim. Afinal de contas, eu não sei se você percebeu isso, mas vários setores que tiveram problemas durante a pandemia, um dos que foram essenciais e continua sendo essencial é o agro. É de lá que vem a alimentação do mundo inteiro. Então, parabéns aí pelo trabalho da polícia, né? E agora um caso que chamou a nossa atenção este ano, lá em Bela Vista de Goiás, um pedreiro adotou uma bezerra como um animal de estimação. Eu mesma fui até lá e andei bastante com o Sérgio e com a Morena, ali em Bela Vista de Goiás. Inclusive, nós fomos até a feira, gente, para a gente ver como é que as pessoas reagem, né? A ver um animal como esse. Ela deve estar bem maior agora, né? Agora que a gente está começando aí um novo ano, dá saudade, dá vontade de rever de novo. Vamos ver, vem cá, vem ver comigo. A Morena não perde o dono de vista. A bezerrinha da raça girolando é criada como se fosse um animal de estimação. E o Sérgio faz tudo junto com ela, até as compras. Só que a Morena não gosta de ficar só dentro de casa, não. Apesar dela ainda ser tratada como um bebezinho, porque ela tem quatro meses, ela também gosta da liberdade e está super adaptada a vir passear assim, ó, pelas ruas, passa tranquila por entre os carros, não se importa com o volume de buzina, de alarme, nada disso. E hoje a gente trouxe a Morena para dar uma voltinha na feira. Eu, se fosse ela, também ia gostar, viu? Porque, olha só, a feira no interior de Goiás tem todos os amigos dela, mas só que o jeito de tratar ela é bem diferente, viu? E tem muita verdura também, né? Vamos ver se a Morena consegue o agrado nessa feira. Vamos lá, Sérgio? Vamos, vamos lá. É, Morena? Vamos ver o pessoal. Sérgio e a Morena chamam a atenção e despertam a admiração e curiosidade por onde passam. O que você acha de ver um animal assim, criado como um animal de estimação? Nossa, eu acho muito lindo, né? A criação é incrível. É o amor, né? Isso, é o amor. Passa a mão nela, ela é mansinha. Não é a coisa mais linda, parece assim um bebezinho. Uma coisa mais linda. Mais bezerra assim, a senhora já tinha visto? Não, primeira vez. A Morena já é minha freguesa, já. Ela vem direto. Quer dizer, então, que a Morena tem costume de vir pra cá? Tem. Eu que lancei um vídeo dela também. Ah. Eu vi um vídeo dela. Por que você fez isso? É muito diferente? É. Ô, Sérgio, foi ele que ensinou ela a gostar de uva? Foi. Foi ele que deu quase um castro. Quase um quilo de uva pra ela. Será que a moda pega, hein? É. E não tem como não parar pra olhar. Seu José, a senhora acompanha a rotina da Morena de vez em quando aí pelas ruas? Apanho, em vez de direto, ele passar aqui. Isso aqui para no meio-fio, para na passagem, pedestre, para tudo, obedece tudo. O Sérgio tá ensinando pra ela até a sinalização de trânsito? Aí ele também tá falando de trânsito. Aqui um dia tá falando de trânsito. O que o senhor pensou a primeira vez que o senhor viu a Morena andando por aí, feito um animal de estimação, parecendo um cachorrinho, assim, dócil, desse jeito, sendo criado assim? Eu achei uma surpresa, né? Porque é difícil ter, né? Pra educar uma bebeia por causa de jeito, que tem que ser desde pequenininha, né? Que não foi desde pequenininha, não do que é alergia, não, né? Agora, a pergunta que você fez pra mim é a mesma que eu fiz. Quem é que vai crescer? Quem é que vai fazer dela? Será que vai passar em toda porta, em todo cantinho? A carne dela vai ser mais gostosa que é das outras, né? Ai, meu Deus do céu, Sérgio! Quando alguém fala pra você essa questão de comer, de comprar... Que a gente viu que lá na feira, Sérgio José, ele recebeu um monte de propostas, pessoal querendo comprar ela. O que você pensa, Sérgio? Ah, eu penso assim, que o ser humano é um bicho danado, né? Eu acho que é o pior dos animais falar de maldade. Mas eu acho que um pai vender o filho, acho que é meio complicado, não tem jeito. É muito amor, não é? É, é muito amor. Só viu que ele não vende, né? Eu vi uma passagem ali, fez a delegacia, que todo mundo ficou... Eles falaram assim, de ver o que ela fez. Pegou na mão dele, moideu na mão dele, parecendo uma criança, assim, passou o meio-fio, subiu e desceu, pegado na mão dele, que fosse pegado na mão, mas com a boca, pegado na mão. E todo mundo da delegacia ficou olhando aqui, como é que é admirado com aquilo. Quando chegou no meio-fio, você fala, olha a sorte. Não, subiu e desceu, o meio-fio com ela pegado na mão dele. Até os motoristas da cidade têm carinho com a bezerrinha e reduzem a velocidade quando a veem pela rua. Eu já vi várias coisas, já vi o cavalo, cachorro, muita inteligência. Agora, o caso do bezerro, que eu estou vendo aqui, para mim é a primeira vez. Então, é uma sensação muito grande. Bela Vista em peso, está admirado por isso aí. Gente do céu, vale até uma selfie com a morena. Vale, uma selfie. Muito bom. Desceu do carro para tirar foto? Para tirar foto. O que você achou de tão interessante? É muito interessante, né? A gente está na rua, de repente, encontra os comentários, as pessoas falando que onde ele vai, a bezerrinha está atrás também. E é muito interessante, como você diz. Geralmente, a gente vê um animalzinho, um cachorrinho, atrás do seu dono. E, de repente, a gente encontra uma bezerra atrás do dono. Qual que é a lição que você vê nessa imagem? É muito amor. Muito amor, muito carinho. E é um exemplo, né? A morena tem tratamento VIP. A gente parou na sombra, que é para a morena poder descansar. E olha só quem vem chegando, trazendo água fresquinha. Mulher, de onde você está vindo? Quanto tempo você andou? Aproximadamente há 15 minutos para trazer a água para a morena. Afinal, muito calor, ela precisa estar hidratada, né? Água pura? Pura. Que o dono testa. O dono ainda testa. Ele testa para ver se está tudo ok antes de hidratar a morena. Então, você é irmã do Sérgio. Sou irmã do Sérgio. Pela regra do afeto, ela é sua sobrinha. É minha sobrinha. É a morena da titia. Vamos lá, titia. Dá água para a morena? Vamos lá. Ele vai testar a água primeiro. Como é que você testa a água, Sérgio? Tem que testar, porque se morrer, morre nós dois. É mesmo? É minha irmã, apesar que é minha irmã buscou lá em casa, mas é costume, sabe? Fazer isso. O tratamento é VIP, é diferenciado. E a morena já está de olho, já. É água. É água pura? É água. Passou no teste? Passou. Olha lá, agora vai tomar água, hein, ó. O que mudou na vida do Sérgio, nas atitudes dele, depois que ele está criando a morena, para vocês que são família? Eu descobri esse lado materno. Paterno dele? Paterno, materno. Materno mesmo, porque ele dá mamar, né? Ele está dando mamadeira. Pai e mãe da morena. Pai e mãe da morena. E ele sempre foi uma pessoa muito alegre, muito extrovertida, né? E com a morena, só aumentou. Mais ainda? Mais ainda. Sérgio caminha com cuidado, ensinando o animal a se comportar pelas ruas. E ela é obediente e carinhosa com o dono todo o tempo. Um amor assim merece mesmo uma trilha sonora. Tu és linda e graciosa, morena e cheirosa, meu grande amor. Da flor e da minha vida, tu fosses a preferida. Na luz do teu negro olhar, eu quero sonhar, eu quero viver. Para Sérgio, a morena é um amor sincero. Que hoje divide espaço com os filhos e a música. Sérgio é aquele típico goiano muito sincero. Amante da natureza, dos animais e da família. Um poeta cheio de sentimento e de história para contar. Morena, sinto o ciúme do teu perfume, do teu calor. Tu és linda e graciosa, morena cheirosa, meu grande amor. Moreninha linda, se tu soubesse o quanto padece. Quem tem amor, talvez não faria. O que faço agora, quem te adora. Não tem valor, não vivo sem ti. Eita, gente, vou falar uma coisa para você. Eu não sei o que representou 2020 na sua vida, mas para mim o 2020 foi de aprendizado total. E sabe o que eu aprendi fazendo essa reportagem aí? Porque a gente aprende muito durante as nossas reportagens. Nós, repórteres, apresentadores, nós temos um privilégio que é maravilhoso. Esse privilégio é de estar com pessoas de todos os jeitos, de todas as personalidades e de todos os dias participar de um assunto diferente. Eu tenho o privilégio ainda maior de conhecer pessoas muito simples. Pessoas de uma natureza incrível, que são as pessoas que estão no campo, ligadas ao agronegócio. E o Sérgio é uma dessas pessoas, viu? Não vale de nada. Você pode ter tudo, mas o seu tal negócio tem que ser simples, tem que ter coração simples. É muito bom. Eu desejo um ano excelente para você, cheio de esperança, que cada vez mais o nosso agronegócio se mantenha aí firme, aguentando as broncas, né? Que a gente sabe disso, né? E que seja muito produtivo. Semana que vem a gente se vê de novo. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua parceria e mais esse ano. Beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho